Se você vai prestar o Enem, continua nesse vídeo que vai valer muito a pena. Aqui eu fiz uma análise detalhada sobre a prova do Enem, dos assuntos que mais caem em cada prova específica. Oi, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Rubi, eu sou vestibulanda de medicina, e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre a prova de linguagens e humanas. Se você vai prestar o Enem, gente, assiste esse vídeo, já anota aí, pega uma panela e caneta, porque vai valer muito a pena, principalmente se você precisa revisar aqueles assuntos, porque tem conteúdos aqui que você revisando 5, 10 temas diferentes, você já consegue ter uma boa assertividade na prova. Linguagens, a primeira coisa que mais cai em linguagem é interpretação. Todo mundo sabe que cai muito interpretação, mas a maioria das pessoas acreditam que cai só interpretação, e aí que tá o erro. Um terço da prova é interpretação, então uma boa leitura vai te ajudar muito nessa parte. Agora, 30% da prova é linguística. Linguística nada mais é do que gêneros e tipos textuais, variantes linguísticas, função de linguagens, cursos expressivos. Essa parte toda linguística também cai muito na prova, então eu focaria nessa parte, porque uma boa leitura é só a gente lendo o texto, lendo os exercícios e fazendo provas antigas, a gente já consegue ter uma boa dinamicidade nessa prova. Agora, uma outra parte que cai bastante é a artesca. Quase 13% da prova de linguagens é sobre artes, sobre alguns conteúdos, então você sempre pode pegar uma prova do Enem. Vai ter questões de artes. Pena também a gente pegar algumas questões antigas e ir lá em alguma plataforma e ver essas questões, como é cobrada essa parte de artes no Enem. Poemas também é uma coisa que sempre cai no Enem. 9,3% das últimas provas foram sobre poemas também. Temática aqui é uma coisa que a gente acaba achando que cai muito na prova do Enem, não, ela não cai tanto. Já é 8,6% da prova só é gramática. Então, gramática, o que a gente pode focar muito é figura de linguagens. Quase a prova inteirinha de gramática cai figura de linguagens. Então, antes de fazer a prova do Enem, dá uma olhadinha em figura de linguagens, que isso vai te ajudar muito. Cai em gramática, porque não cai uma gramática muito pesada no Enem, diferente de outros vestibulares. E literatura é uma coisa que não cai tanto. Cai mais ou menos uns 4,3%. É menos de 5% da prova de linguagem é literatura. E eu te aconselharia a estudar literatura como? O que mais cai em literatura, Rubi? A parte de romantismo, realismo, vanguardas, é modernismo e modernismo. Estudem esses 5 conteúdos de literatura que vai dar super bom. A prova de linguagem é mais ou menos isso. Então, eu acho que dando foco em alguns pontos principais pode te ajudar nessa reta final. Agora, a parte de história, geografia, sociologia e filosofia. Eu acabei aglomerando a parte de história. A parte de filosofia, porque a história sempre está correlacionada com filósofos e tudo mais. Alguns movimentos. Então, é mais fácil a gente entender essa parte como uma só. Assim como sociologia e geografia também como uma só. A parte de movimentos trabalhistas e tudo mais. E acaba aglomerando tudo junto. Agora, vamos para história e filosofia. Como que mais cai no Enem? O que mais cai na prova do Enem é a história geral. Cai mais ou menos uns 43,9% da prova inteira de ciências de história. É a história geral. Então, a história geral é o que mais cai disparado. No Brasil, é 34,5% da prova. E filosofia. Principalmente, o surgimento da filosofia cai aí 20%, 21% para terminar os 100% da prova de história e filosofia. A Rúbia, mas o que eu foco mais na prova de história e filosofia? Assim como você me falou que eu focaria mais na prova de linguagens. Filosofia, um quinto da prova de história e filosofia é filosofia. 75% do conteúdo da prova de filosofia. Comentos da filosofia, da filosofia grega. A parte de revolução científica, tanto é que também cai com história essa parte. E cai muito Descartes. Para mim, ver assim, de última hora, eu veria essa parte. Agora, 30% dessa prova, que já é um ponto um pouco maior. Da prova de história, o que cai muito? A parte de escravidão e pacto colonial, despenca. A parte do surgimento da filosofia, como eu já falei para vocês. E a parte de democracia. Isso daí, eu estudaria, eu relia, principalmente antes da prova. Cai também Revolução Científica, que a Revolução Científica dá para conectar com alguns filósofos. Feudalismo, principalmente a ascensão do feudalismo, cai bastante também. Totalitarismo, Segunda Guerra, Era Vargas. Esses conteúdos sempre estão aparecendo no Enem. E agora, Sociologia e Geografia. O que mais cai nessa parte? Principalmente, é a Geografia humana. A Geografia humana, ela é muito conectada com Sociologia. Então, cai bastante a Geografia humana. É mais do que 50%, 54,2%. Só de Geografia humana. Geografia humana cai muito. A parte de demografia, a parte de globalização, agricultura também, urbanização. Toda essa parte que também dá para fazer ligação com a parte sociológica. Geografia física cai também. Cai mais ou menos umas 18,5% da prova é Geografia física. E Geografia física é muito decoreba. É a parte de cartografia, é a parte de rochas, estruturas geológicas. É a parte de clima, hidrografia, a parte de relevo. E o que sempre cai em sociologia? Cai sobre direitos humanos, é. Vai interligar sobre a parte de demografia. Cai sobre lutas sociais, sempre cai sobre lutas sociais. Teologia de gênero e toda essa parte. Mais da Geografia humana mesmo. Apanhado geral, mas não quer dizer que não caia os outros conteúdos. Checklist para reta final, sabe? O que eu preciso ver é isso. E tanto como eu fiz na parte do dia 1 do Enem. Eu vou fazer também do dia 2. Hoje fica um pouco mais detalhado, porque é mais matemática, ciência da natureza. Então, é pontos mais específicos. Não deixaria de estudar nada, é óbvio. Mas agora a gente sabe que está há duas semanas do Enem. Então, vale a pena focar, olhar nesses resultados. Olhar. Eu sei que por aí tem muita gente falando que isso cai, isso não cai. Mas, gente, eu analisei algumas provas do Enem. As provas eu acabei resolvendo. Muitas questões. E são questões mais repetitivas. Obrigadinha. São conteúdos rápidos que dá para a gente ver. Faça um, dois exercícios de cada conteúdo. Que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. A gente like. Que vai sair a parte 2 desse vídeo com o dia 2 do Enem. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!